E aí, poupentos, meus filhos do Vá, com mais patente e estupida. Eu sou a Berta Pública e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver... O que a gente vai ver? Eu não sei, porque a minha memória... Lembrei coisas que a gente nunca viu antes, nem tu, nem eu, nem tua família toda, tá? Tu acha que eu tô te trolando? Não tô, não sei, talvez. Aí vira, eu sei. Ah, não esquece de curtir o vídeo, tá bom? De se inscrever no canal e bora lá. Aí a mulher comprou Cheetos. Um Cheetos diferente, um Cheetos com pimenta. Aí o Cheetos é o quê? Mano, que bagulho é esse? Eu nunca comi isso aí, não. É Cheetos super pimenta. Olha só, aí abriu ali o potinho. É o quê de se maquiar, velho? Não, é de comer mesmo. Gente, que estranho. Ó, a mulher tá passando nela. Ela não comeu, ela passou no corpo. Então você come, você ganha de grátis um esfoliante corporal. Não entendi, não tem nada a ver? Eu não entendi. Sério, gente, eu buguei, tá? Aí o gato tá aqui e o gato tá mijando. Mas o gato não... Gente, o gato tá mijando em pé, mano. Eu nunca vi um gato mijando em pé, mano. Você já viu um gato mijando em pé? Olha só, rapaz. Eita, mano. Rapaz, a vida é meio doida, né? Nunca na minha vida eu imaginei que eu ia ver um gato mijando em pé. Se o gato tá mijando em pé, ele vai começar a dominar o mundo, hein? Imagina, é só um mundo só de gatinhos. Ai, que fofo. Aí a mulher tá ali na sua super máquina de jogar videogame. Olha só, mano. Ah, não é o computador dela. Eu não tô entendendo. A pessoa compra um bagulho desse pra... Ah, é pra ser confortável. Gente, quem é que tem um espaço na casa pra ter um bagulho desse tamanho? Gente, a pessoa mora onde? Aí o cara recebeu ali e agradeceu... É uma garçonete de... Uma garçonete robô... Bateu na bunda da garçonete. Bateu na bunda da garçonete robô. Olha, gente, vocês parem de fazer essas brincadeiras com os robôs, hein? Vai ter revolução. Ó, pega esse vídeo aqui, você que já tá em 2.500 e tá todos os robôs contra nós. Esse vídeo que começou. O cara dá um tapinha na bunda do robô, em vez da gente... Olha o robô, entrega comida. Não, ele vai lá e dá um tapa na bunda do robô. Pesado. Aí é o que? Capivara café. Capivara. Gente, em Tóquio tem um café de capivara. Daí tu pode ver a capivara comendo em cima de você, que ficou meio estranho. Aí a capivara vai querer tomar o teu café também, né? Aí ela ocupa o lugar, tu não pode nem sentar, porque ela tá no teu lugar. Que seria pra você tomar o café. Enfim, eu não sei se eu achei uma boa ideia. Mas esses dias, mano, eu devia ter trazido pra vocês aqui. Eu vi um cara... Bob, consegue esse vídeo pra nós? O Bob vai conseguir pra nós. O cara tava correndo e a capivara atropelou ele. Eu fiquei... Mano, a capivara atropelou o cara. E eu achei super engraçado. Olha essa piscina. É uma piscina estelar? Mano, parece que a mina tá nadando no universo, velho. Sabe o que é mais legal? É ver de cima. Porque quando você tá ali, só vê os pontinhos. Agora quem tá vendo de cima vê mais legal, entendeu? Eu sei. Aranha... Aranha vai comer a baratinha. Vocês viram o barulho que a aranha fez? Eu vou morrer de medo de aranha. Gente, eu morro de medo de aranha. Mas olha só, eu preciso falar sobre esse vídeo, tá bom? Olha o barulhinho dela. Isso aqui tava no TikTok há um tempo atrás e eu tinha salvado pra você, só que eu demorei pra trazer pra você. Mas enfim, antes de tarde do que nunca. Esse barulho não parece muito real? Não parece que ela tá brava? Aí o meu irmão ficou falando, ai não, Roberta, é mentira. Aí o que eu fiz? Eu fiquei fuçando. Eu fiquei pesquisando pra um cara dizer que botaram o áudio de um gatinho embaixo. E eu achei que era o barulho da aranha. E eu tinha achado a aranha fofinha. Eu comecei a amar a aranha, entendeu? E era tudo mentira, me enganaram. Só pra deixar registrado também. Esse vídeo é de registro, gente. Isso é um peixe cabeça de... Gente, é o tamanho da cabeça do peixe. Ele quer ver, mano. Olha os olhos dele pra enxergar o que o cara tá fazendo. Eita, rapaz. Ele não tá deixando, não? Ele tá deixando, não? Mas, mano, que cabeça é essa? Será que seria um peixe teimoso? Pela cabeça dele. Peixe, né? Qual é o nome desse peixe? Tu que sabe, tu que adora peixe. Descreve pra nós, pra nós aprender aqui. Porque eu não sei o nome. Pra mim é peixe cabeçudo. Aí a mulher tá descendo embaixo do terreno da casa dela. Pra mostrar que guardam ketchup. É a dispensa. A mulher não precisa nem ir no mercado. A mulher nem sai pra fazer feira. Olha só, ela tem tudo. Só que tá, tipo, bem saudável, né? Assim, é uma seleção... Quarto? Por quê? Ah, não, gente. Isso aí é quando vai ter furacão, não é? Eu já vi em filme isso. Fica furacão e tal. E aí a pessoa fica aí, tem comida, tem uma televisãozinha. Até esperar o furacão passar. Agora, cadê as guloseimas, mano? Só tem coisa saudável aí, véi. Eu tô esperando... Não tem nenhum cereal, um biscoitinho, um sorvetinho. Não tem. Eu ia ficar triste se eu ficasse preso ali. Aí tu tava ali de boa vendo o céu. Aí o céu tava um bagulho muito louco. Que isso, mano? Mano, isso é real. Mano, muito... Olha só, parece uma mistura de arco-íris. Mas não faz sentido, tá muito louco. Sério, muito bonito, muito bizarro. Eu queria saber se era real. Porque se for real, muito lindo, mano. A natureza é incrível. Se for mentira, eu vou dar a tua cara que fica me enganando, me trollando. Aí o guri vai mostrar pra nós o quê? Como é que faz pizza de catupiry com borda de catupiry. Olha só, metendo ali, ó. Catupirizão. Agora, eu queria deixar bem claro. Olha, vai botar de cucheda. Não, não era. Me enganou, aparecia. Olha a quantidade que vocês estão vendo aí, né? Olha a quantidade generosa. Quando a gente pede, não vem às vezes pouquinho? Aí, ó. Esse aí é legal. Essa pizzaria aí, eu comprava um monte. Olha só a quantidade que eles colocam. Será que isso é pro vídeo, mano? Olha, eu nunca imaginei que era assim. É a pizza mesmo, rapaz? Olha aí, eu coloco o molho ali. Eita, rapaz. Eu vou ficar aqui até amanhã. Ó, eu coloco ali o molhozinho. Eu nunca vi, gente, o carinha fazendo a pizza. Eu só como ela. É de calabre... Gente, eu acho que tá meio demais, né? Vocês estão falando, não, Pupi, tá bom. Mas, mano... Gente, isso aí não é pizza, não. Tá meio estranho. Isso aí é pizza? Eu não tô entendendo. Vai botar mais... Gente, a pessoa gosta de catupiry, né? Agora não parece catupiry, mas... É, sei lá. Enfim, mano, eu tô bizarra. Meu Deus, bacon. E agora vai fazer a pizza? Eu quero ver pronto isso aí, rapaz. Que mano... Ô, não mostrou. E é pra me deixar com raiva. Mais coisa de catupiry, gente? Ai, tradição da Itália de fazer o bolo do casamento na hora, na frente dos convidados. Ai, gente, mas que ideia mais horrível. Que não é louca pra comer... Não é verdade que faz o casamento pra ver os noivos, não. A gente vai pra comer. Às vezes nem conhece os noivos, foi convidado assim, né? Aí, ó. Tu tem que ficar três anos esperando o cara montar a torta. Olha o outro lá atrás. Ó, não, não, gente. Pelo amor de Deus, registra. Registra. Olha a cara do cara lá atrás. Vocês acham que ele tá feliz? Minha teoria tá certa, mano. Ele tá puto pensando o que eu tô fazendo aqui. Eu só queria comer. Eu tô tendo que ver mil anos o cara fazendo essa torta aqui. Aí, ó. Meteu ali o açucarzão. Daí, batendo o pau. Falando, aleluia. Tu foi num parque de diversões. O da fre... Freira. Eu ia falar feira. Da freira assustadora. Garcia aí, ó. Tu fica aí girando no bagulho. Olha a freira. Eita, rapaz. Imagina só. Tu fica girando. E daí tu fica vendo a freira. Tu deve ficar maluco, mano. Sério? Tu fica olhando. Ela tá ali, ó, dançando. E o bagulho vai acelerando. E tu vai pensando... Meu Deus, eu vou morrer com essa freira. Vou morrer com essa freira. A freira vai, vai, vai me matar. Vai. A freira vai me... Ai, amanhã tá mostrando. Olha o meu carro. Hã? A roda sai pra fora. Ó o barulhinho. O barulhinho de chicano. Isso é um carro? Tem como andar com isso? Rapaz. Parece quando a gente coloca a calça apertada. Daí a gente come. E aí a nossa barriga vai inchando. Daí vai... Igualzinho a roda do pneu do carro. Mais capivara. A cap... Meu Deus, as capivara... Uma em cima... A capivara voando! A cap... A capivara tá dominando o mundo. Não é mesmo? Do tanto que a gente tá fazendo... Vocês têm que cuidar. Do tanto ibope que vocês estão fazendo pra capivara, a capivara já tá até voando em cima do ganso. Dá que um dia ela tá construindo prédios. Aí a mulher tá mostrando. Olha essas estrelas. É o que é de comer isso aí, mano? É frutas. Em formato de estrela. Ó, as pessoas comem... Eu nunca vi esse tipo de fruta. Ah, é no Photoshop. Aí a mulher tá ali falando. As pessoas são tão idiotas de acreditar que as frutas iam ter formato de estrela. Ela tá me xingando. Eu não sei o que ela falou, na verdade. Mas eu tenho certeza que ela tá falando isso. Tu acha teu gato grande? Então olha esse aí. Mano, o tamanho do gato. Nove meses. É isso? Gato em nove meses? Rapaz, é um leão? Eu não tô conseguindo entender. É gato mesmo isso aí? Pai, eu ia ter medo. Imagina na hora de tu comer assim, se o gato só olha pra dizer... Não, tu ia falar, dá o peixe. Tu ia entregar o peixe, né? Ok, você tá vendo agora uma lojinha de pretzel. Uma lojinha nada comum, né? Eita, rapaz. É o seguinte... Não creio. Eu tô igual o cara. Eu tô igual o cara pensando, como assim? O pretzel era pequeno, mano. E ele ficou gigante. Rapaz, eu vou querer muito ir nessa máquina. É tudo que eu tenho, meu, porque eu vou botar assim, ó. Dinheiro. Aí cresce. Não faz sentido, Roberto. Aí a mulher tá falando. Olha só o que a minha amiga foi fazer. Ela foi nessa montanha-russa que vai em pé. Tu já viu montanha-russa que vai em pé? Eu nunca vi. Como assim tu vai em pé, velho? Tuas pernas. Tô ficando em pé mesmo. Que bizarro. Ai, não vai mostrar? Só vai mostrar esse pedacinho aí, mano. O cara batendo palma, não? Quero ver. Olha. E foi. Batendo palma aí também pras pessoas aí que foram. Não sei se vão voltar, né? Mas... Eu queria ir, mano. Nunca fui numa montanha-russa que vai em pé. Eu já não consigo ir nas sentadas, né? Imagina se que vai em pé. Aí chegou o quê? Um carro da polícia. Corre! Corre! Polícia, mano! Polícia, mano! Corre! Ah, não é. Não tem sirene? Não aparece. Aí o cara ignorou a mulher, é isso? Aí a mulher tá indo até lá, né? Pra ver o carro. Gente, não tem ninguém no carro. Não tem ninguém dirigindo. Não tem ninguém dirigindo. A mulher... Start ride. Começa a corrida. E não tem ninguém. A mulher vai apertar. Vai dirigir. É um Uber sem pessoas. Eu tô chocada. Esse é o futuro. Não é veré mais humanos. Não, mas daí como é que nós vai usar se não vai... Mas enfim... Mano, tô dizendo. 2.500. Eu não sei se vai ser 2.500. Vai! Os robôs vão dominar o mundo, velho. Eu vou estar vivendo 2.500. Eu não vou estar... Que medo. Eu não vou poder ver. Eu queria ver, tá ligado? Tamo vendo o quê? Mano, o bicho tá dançando. Como assim, mano? Eu esqueci lá. Eu não quero sempre falar o nome do bicho. Pupi, é mentira esse vídeo. Tu não sabe. Tu não sabe como é que a pessoa dançou daquele jeito. Tu não sabe, tá? Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Com coisas que você nunca viu antes. Se você gostou, não esquece de curtir, tá bom? Aproveita pra ver mais vídeos meus aqui no canal. Um beijo na bunda, uma lamida no sovaco. E até o próximo vídeo. Fui!